As imagens foram gravadas por policiais da Delegacia Estadual de Furtos e Roubos de Veículos e fazem parte da Operação Mentor. 11 pessoas foram presas. A quadrilha é suspeita de roubar e clonar veículos, além de estar envolvida com receptação, falsificação de documentos e com tráfico de drogas. Os roubos, a maioria era praticado na região metropolitana de Goiânia, mas a venda dos veículos não se restringia só ao estado de Goiás. Muitos veículos eram vendidos no estado do Tocantins, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A organização criminosa era investigada há oito meses. As prisões aconteceram nas cidades de Goiânia, Goianira, Abadia de Goiás e Guapó. Alex Pereira Mendonça é apontado como chefe da quadrilha. Alex foi preso em março deste ano pelo crime de tráfico de drogas, mas isso não impediu que ele comandasse de dentro da cadeia o esquema criminoso. Alex ensinou o irmão Eduardo Pereira Mendonça a clonar os veículos. Durante a operação, a polícia encontrou um laboratório usado no refino de drogas no setor Negrão de Lima, em Goiânia. Foram apreendidos mais de cinco quilos de cocaína, crack e pasta base. Também foram apreendidos um revólver, um simulacro de pistola, balanças de precisão, munições, dinheiro, cheques, cartões de crédito e mais de 300 documentos originais em branco, que, segundo a polícia, podem ter sido extraviados ou furtados do DETRAN. A polícia conseguiu apreender 12 veículos que estavam com os criminosos e já confirmou que três são roubados. Eles agora vão passar por perícia para saber se tiveram motor, chassi ou outras peças do carro adulteradas. A investigação continua agora. Nós vamos proceder ao interrogatório dos investigados e existindo elementos da participação de outras pessoas também serão investigadas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.